Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. O Flamengo pode sofrer uma perda importante na próxima janela de transferências. De acordo com o jornalista Tiago Asmar, do canal Apiliado, o Benfica demonstrou interesse na contratação do volante João Gomes. Pode fazer uma proposta em breve. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial para o João Gomes. No entanto, o Benfica se junta a Manchester United e Atlético de Madrid como europeus interessados no futebol do jogador de 21 anos. João Gomes tem sido um dos destaques em meio à turbulência na temporada do Flamengo. E segundo o site Transfer Market, especializado no mercado da bola, o volante está avaliado em pelo menos 9 milhões de euros, o que dá na cotação atual em reais, 47 milhões. E tá fechado com o Mengão, Everton Cebolinha é jogador do Flamengo. O Benfica aceitou a proposta do clube carioca e o ex-jogador do Grêmio deverá assinar um contrato de 5 anos com o rubro negro. Ele será o primeiro reforço do Flamengo para o segundo semestre. A proposta do Flamengo é de 13,5 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais iniciais. Mais bônus que podem fazer o valor chegar a até 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões. O rubro negro irá realizar o pagamento parcelado em 4 anos. Everton Cebolinha tem 26 anos e chegou ao Benfica em 2020. O clube português investiu 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais, na ocasião. Para tirar o jogador do Grêmio, clube ao qual defendeu de 2013 e a 2020, com atuações de gala, o que o fizeram chegar à seleção brasileira. Pelo Benfica, Cebolinha disputou 95 partidos, deu 17 assistências e fez 15 gols. Desde a sua chegada ao time português, o atacante alterna entre time titular e time reserva. Mas sempre com boas atuações, sobretudo após a saída de Jorge Jesus da equipe. E aí, torcedor flamenguista, animado com essa chegada? Animado com o novo reforço do Mengão? Everton Cebolinha, deixa a sua participação, deixa a sua interação, deixe o seu comentário. Canal Redação Ninho do Urubo, tudo sobre o Mengão Malvadão. E aí, torcedor flamenguista, animado com o novo reforço do Mengão Malvadão.